O que é? Desigualdade Quando a gente fala a palavra desigualdade, logo vem à nossa cabeça a imagem de pessoas ricas em contraste com a imagem de pessoas pobres. Mas esse é um tipo de desigualdade, a desigualdade de renda. Realmente, a desigualdade de renda é um dos tipos de desigualdade mais estudados nas ciências sociais, nas ciências econômicas, mas também é um tipo de desigualdade muito presente nos debates políticos e nos debates em torno das políticas públicas. Mas a desigualdade não se expressa apenas na renda e ela não é o resultado apenas da desigualdade de renda. Vamos imaginar, por exemplo, duas pessoas com a mesma renda. Uma delas tem acesso a serviços públicos como transporte, educação, saúde, assistência social, enquanto a outra não tem um acesso tão bom a esse serviço. Nesse exemplo, a renda não poderia explicar a desigualdade no acesso a serviços públicos. Por isso, desde os anos 60, a gente tem visto um esforço em todo mundo de criar medidas, criar indicadores e aperfeiçoar essas medidas que dêem conta de medir a desigualdade considerando outras dimensões. A partir dos anos 60, a gente começa a ver que só pensar em PIB, produto interno bruto, que é toda a riqueza produzida num país ou PIB per capita, não dá conta de captar as diferentes dimensões da desigualdade relativo às diferentes dimensões da vida social. Por isso, a gente começa a criar, aperfeiçoar indicadores sociais. Talvez o mais conhecido deles seja o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, que tenta medir a desigualdade e comparar as condições de vida entre países considerando as dimensões da saúde, da educação e também da renda. Ainda que a renda seja uma dimensão muito importante da desigualdade, há outros fatores, o que a gente chama de marcadores sociais da diferença que produzem hierarquias sociais que posicionam socialmente os indivíduos de modo desigual. Quando a gente está falando de marcadores sociais, a gente está falando de marcadores como raça, gênero, sexualidade, local de moradia, origem nacional, origem mesmo regional. É mais ou menos ali nos anos 60 que os debates políticos de atores e movimentos sociais passaram a questionar as explicações da desigualdade centradas só na renda. O movimento feminista, por exemplo, chamava atenção para o fato de que as desigualdades entre homens e mulheres era uma realidade em todo o mundo. Então a gente passa a falar de desigualdade de gênero. De modo semelhante, o movimento negro, em muitos países, denunciava que as desigualdades entre brancos e negros era uma dimensão importante a ser considerada. Por isso a gente passa a falar de desigualdade racial. O aprofundamento dessas discussões na sociedade, ele é muito importante porque reconhece que a desigualdade está ligada à diferença, aos marcadores sociais da diferença que hierarquizam e colocam em escalas as pessoas segundo determinadas características. E mais do que isso, como esses marcadores sociais se cruzam, se combinam na produção de desigualdades e, sobretudo, na produção de desvantagens sociais. É o que a gente vai chamar de interseccionalidade. Uma palavra muito difícil, mas que se refere a esse cruzamento, a essa combinação dos marcadores sociais da diferença e dos efeitos que ele produz. Vamos imaginar duas mulheres. Poderíamos pensar as trajetórias dessas duas mulheres apenas em termos dos efeitos da posição delas em termos de gênero, do fato de elas serem mulher. Mas vamos imaginar que uma dessas mulheres é uma mulher negra, brasileira, migrante, vivendo na Dinamarca. E vamos imaginar que a outra é uma mulher branca, heterossexual, vivendo no seu país natal, que é a Dinamarca. É claro que essas mulheres estão socialmente posicionadas de modo muito desigual. Elas têm um prestígio social, status social muito distinto. Elas vão enfrentar preconceitos e estigmas de modo muito desigual. E isso, possivelmente, inclusive, vai se refletir no acesso desigual a serviços públicos e também numa diferença grande no acesso à renda. Então, quando a gente fala de desigualdade, é importante a gente ficar atento às suas diversas formas de concretização e às múltiplas dimensões ligadas aos marcadores sociais da diferença que vão produzir e que vão reproduzir hierarquias sociais. Isso é muito importante se a gente quiser entender um pouco mais sobre a sociedade em que a gente vive, mas se a gente quiser também imaginar outros futuros menos desiguais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.